MÚSICA Novembro de 1984, subúrbio do Rio de Janeiro. MÚSICA Num terreiro de Macumba, uma mulher planeja um crime. Era para matar um homem e o endereço era num colégio. 30 de novembro, 7 horas da manhã. O professor Lindauio, dono do colégio, é um dos primeiros a chegar no trabalho. Os executores disseram que realmente o Jorge, o macumbeiro, chamou eles e tinha um serviço para fazer. O servente acompanha Lindauio até a sala da diretoria. Ele procurava ser amigo de todo mundo, do faxineiro ao professor, da criança, do CA, um aluno de segundo grau. Se dava com tudo e com todos, para ele não tinha diferença nenhuma. Pouco depois, três homens abandonam o carro do professor. Lindauio, 43 anos, está morto. A mandante do crime foi esta mulher, Seuze da Soares Barbosa. Ela era casada com o professor Lindauio há 22 anos e tinha dois filhos. Seuze da Era, conhecida como Soraya, apelido dado pelo marido em homenagem a uma princesa persa. O que você vai ver agora é como o dinheiro, a ganância e a falta de escrúpulos podem transformar marido e mulher em inimigos mortais. Ele venerava aquela mulher, ele achava que ela era linda, ele achava que era o amor da vida dele. Quando foi assassinado, Lindauio era dono de três colégios na zona norte do Rio de Janeiro. 1960, Marechal Hermes, subúrbio do Rio. Lindauio, 19 anos, se interessa pela filha do quitandeiro do bairro. Ela tem 17 anos e os dois começam a namorar. Ele procurou realizar todos os sonhos dela de princesa mesmo. Um ano depois, Soraya realiza o maior sonho dela. A jovem de família humilde tem um casamento de princesa. Foi muito bonito, uma coisa muito bem estudada, trabalhada. Meu avô bancou todo o casamento. Lindauio ganha um presente do pai. Uma casa para montar uma escola. Ele tem um curso normal e estuda pedagogia. Mesmo sem o primeiro grau completo, Soraya começa a dar aulas. Em 10 anos, a pequena escola se transforma num grande colégio. Qual o nome desse bairro? São mais de 3 mil alunos. Desde o jardim do CA até o segundo grau e com formação de professores. Desde o início do casamento, Soraya faz questão de mostrar que não gosta da família de Lindauio. Olha, para ter uma ideia, toda vez que tinha uma festa na casa do meu pai, tinha que briga se ela fosse. Ela tinha o prazer de desmanchar a festa. Segundo testemunhas, Soraya é autoritária, ciumenta e persegue as funcionárias da escola. Se ela se irmava que a professora não era boa, ela fazia ele mandar a professora embora. Mesmo com as brigas, Lindauio continua apaixonado. Faz tudo para se reconciliar com a mulher. Numa das brigas, Lindauio se descontrola. Soraya manda internar o marido numa clínica de repouso. Ela internou ele lá na ilha do governador, meu pai desconfiou que ele estava só dormindo, ela pagava o rapaz dormir. Meu pai tirou ele do hospital, botou ele para casa. Olha, quando ele estava de bem com ela, quando está lá isso dela, ele ainda ficava ruim sempre com a gente. Os colégios cada dia davam mais lucro. O casal que teve uma origem humilde passou a viver com conforto e dinheiro no bolso. Soraya parecia querer esquecer a infância vivida na pobreza. Ela queria viajar, ela queria joias, ela queria a evidência. A verdade é que ela não gostava, era de pobreza, né? Sabe como é que é? Ela cria gente do nível dela que força a mais. Tem que ser celebridade. Porque se não for assim, não entrava no orçamento do que ela queria. Lindauio compra um iate em sociedade com o dono da gráfica que faz trabalhos para o colégio dele. As duas famílias costumam estar juntas nos finais de semana. 1983. Da amizade das duas famílias nasce uma paixão clandestina. Depois de 22 anos de casada, Soraya começa a ter um caso. O amigo do marido se transforma em amante. Sem imaginar que é traído, Lindauio demonstra toda a paixão por Soraya nas festas de trabalho. Nas festas da escola, dia das mães, ele preparava homenagens lindas para ela. Lindauio sente fortes dores na barriga. Sem entender o que está acontecendo, ele desconfia de Soraya. Ele tinha medo, começou a desconfiar. Ela botava coisa na comida, já passou a comer na casa da minha mãe. Soraya estava cada dia mais distante do marido. Lindauio contrata uma detetive particular para seguir a mulher dele. A detetive faz uma descoberta surpreendente. O amante da mulher de Lindauio é o melhor amigo dele. Quando ele veio a saber, na verdade, que ela estava o traindo, ele começou a pressioná-la. E o professor Lindauio começou a preparar uma separação. E nessa separação, a Cêusida, com certeza, sairia perdendo em relação aos seus bens. Segundo a acusação, a partir desse momento, Soraya toma uma decisão. Matar o marido. Primeiro, ela procura um pai de santo. O nome dele, Jorge Costa Magalhães. Soraya está transtornada com a possibilidade de ficar pobre novamente. Ela já teria procurado o acusado Jorge, vulgo macumbeiro, que era dono de um centro espírita, para que ele fizesse algum trabalho para que o acusado, a vítima, viesse a falecer. Ela visava não a divisão do patrimônio, e sim que ela ficasse com todo o patrimônio. Os supostos trabalhos espirituais contra Lindauio não surtiram o efeito esperado, porque Soraya, o desespero dela aumentou, quando ele escreveu uma carta, impondo as condições da separação. Chegou a nossas mãos um documento, onde ele escreveu que ele entraria com a separação de corpos, e que eles deveriam fazer um testamento em conjunto, ficando somente com os usufrutos das casas, passando os bens todos para os filhos. A partir disto, que na verdade, o professor Lindauro ficaria administrando os bens do casal, e que a Sêúzio teria uma queda em seu padrão de vida, naturalmente. No colégio, Lindauro começa a controlar todos os gastos de Soraya. Ele contrata um jovem de confiança para a chefe da tesouraria. Soraya fica furiosa. Ela alegava que os alunos não estavam pagando a mensalidade, e na realidade, os alunos pagavam a mensalidade, e ela desviava o dinheiro. E logo com 20 dias, isso foi comprovado. A gente desconfiava que ela podia mandar fazer o mal a ele. A gente não pensava isso. Três dias antes do crime, Lindauro acusa Soraya de ter roubado o dinheiro das mensalidades. Na frente do tesoureiro, ela faz uma ameaça. E ela, super nervosa, né? Se dirigiu a ele ásperamente, apontando o dedo para ele. Falei assim, você vai me pagar se os dias estão contados. Minutos depois, Soraya dá um tapa no tesoureiro e diz que os dias dele estão contados. A minha vontade era de ir para a delegacia registrar queixo. Ele pediu que eu não fosse, né? Porque ele achava que ela... Até ele, acho que ele achava que um dia ela fosse mudar. As simulações que você vai ver a seguir são baseadas no depoimento que Jorge Macumbeiro deu à polícia quando foi preso. Na justiça, ele negou tudo. Mesmo assim, o depoimento de Jorge ajudou a condenar Soraya. Na fase policial, ele diz que o delegado coagiu a falar coisas que ele não fez. Mas no juízo, sem qualquer coação, ele nega perampitoriamente o crime. Soraya pressiona Jorge Macumbeiro. Como ele vinha fazendo trabalho já há vários meses, já tinha até meses, e o homem não conseguia morrer, ela um dia chegou lá desesperada e disse, olha, tem agora nada? Você devolve meu dinheiro? Então, ele disse assim, não. É que o santo dele é muito forte. E pediu a ela, paciência, que ela desse mais dinheiro a ele, que ele tinha dois rapazes que resolveriam o problema que ela queria. Segundo a acusação, Jorge Macumbeiro teria contratado este homem para matar Lindaurio. O nome dele, Roberto Marques Rocha. Roberto confessou à polícia o crime e acusou Jorge Macumbeiro de ter dado a ele a chave da sala da vítima. Os bandidos entraram aqui nesse colégio, foram direto para a sala dele, ficaram lá dentro, esperando ele chegar. Manhã do crime. Roberto e mais dois comparsas estão à espera de Lindauro. O nome deles, Carlos Iris Martins, que já está morto. O outro homem foi identificado apenas pelo nome de Ailton Negão. Sem ninguém notar, os três homens sequestram o professor e o levam de dentro do colégio. Em meio do caminho, os assassinos matam o professor Lindaurio com dois tiros. O corpo e o carro são abandonados. Desesperada com a morte do irmão, Lindauva acusa Soraya. Ela diz para as amigas que a cunhada está descontrolada. Os assassinos não deixaram nenhuma pista, mas uma carta anônima ajudou a esclarecer o crime. Falava só sobre o sequestro aqui da vítima do colégio e sobre o homicídio. E dizendo que a mulher dele frequentava um terreiro de Macumba. Eu comecei a investigar, como eu disse, em todos os centros de Macumba. Ali perto do Largo do Bicão, no Irajá, perto até onde o corpo apareceu. E consegui esse Jorge que falou tudo. Ele contou que aquela senhora, que era mencionada na carta, realmente procurou ele no terreiro para fazer um trabalho, para matar o marido. Roberto e Jorge Macumbeiro foram presos. Roberto confessou o crime e apontou o Jorge como intermediário. Eles puderam responder ao processo em liberdade. Soraya, acusada pelos executores de ser a mandante do assassinato, nunca confessou o crime. Com a ajuda de bons advogados, ela conseguiu adiar o próprio julgamento por 17 anos. Isso mesmo, 17 anos. São muitos recursos. Enquanto esses recursos não são julgados, o processo não anda. Essa era a postura dela, inclusive aqui, em plenário, todas as vezes em que compareceu. Era aquela postura de uma pessoa acima da lei, que nunca vai ser responsabilizada por um crime dessa. Uma pessoa reconhecida na sociedade, reconhecida na comunidade. Acusada da morte do marido, Soraya não muda o estilo de vida. A viúva herdeira está ainda mais rica. Ela abriu outros colégios. Ela ficou com todo o patrimônio dele. O juiz marcou o julgamento de Jorge Macumbeiro e Roberto. Mas eles fugiram. Em abril de 2001, Soraya finalmente enfrentou a justiça e foi condenada a 15 anos de prisão. Mesmo assim, os advogados conseguiram haver corpos. E ela só ficou 6 horas na cadeia. Quando a justiça confirmou a condenação, Seuze da Soares Barbosa, a professora Soraya, já tinha fugido. Procurados por linha direta, os filhos de Soraya não quiseram gravar entrevista. Eles acreditam na inocência da mãe. No caso, pra mim, ele foi até mais do que um amigo. Ele foi mais do que, talvez, até... Foi um pai pra mim. Acho que a palavra correta é... Eu sinto saudade. Realmente, eu sinto muita saudade dele. Eu sinto como ele estivesse vivo, presente, pra mim, sabe? Sempre legal, sempre bom, sabe? Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Seuze da Soares Barbosa, Soraya, 60 anos. Jorge Costa Magalhães do Jorge, macumbeiro, 57 anos. E Roberto Marques Rocha, 44 anos. Ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.